Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Através de informação de populares, a Polícia Civil localizou ainda nessa manhã o carro que possivelmente tenha sido usado pelos criminosos na ação aqui na Agência do Banco do Brasil. O veículo estava na rua Adílis Peixoto, bem no centro da cidade, a cerca de 10 quadras da agência bancária. Um grande cerco foi montado pela Brigada Militar na região em busca dos criminosos que ainda não foram identificados. Através de imagem de câmera de segurança, a polícia busca identificar os criminosos que provavelmente estavam sem nenhuma cobertura nos rostos.